Prêmio Band Inspira Rio e hoje a gente continua a apresentar os concorrentes. Conheça agora os indicados nas categorias Economia e Educação. Economia. A embeleze ajuda o carioca a transformar a vida através da beleza. Conhecida pelas principais marcas de produtos para os cabelos do mercado brasileiro, a empresa somou forças no combate ao coronavírus e passou a produzir sabonetes e álcool em gel. Nosso berço como Rio de Janeiro, acho que isso que trouxe aqui é todo esse conhecimento de 52 anos da empresa no mercado brasileiro e agora no mundo, em 54 países. E a embeleze está bem qualificada nessa condição de ganhar esse prêmio, concorreu com outras empresas também de grande valor, mas nós esperamos que Inspira Rio saia para a embeleze. A história de mais de 150 anos da Granado está entrelaçada com a do Rio de Janeiro. A primeira loja no centro do Rio continua firme até hoje. Mesmo num cenário de incertezas, a marca viu as vendas aumentarem devido à maior demanda por produtos de higiene pessoal. Nós somos uma empresa carioca, uma marca carioca, investimos no Rio há mais de 152 anos. Em nome da empresa toda, eu gostaria de agradecer. Estamos muito honrados de estar entre tantas empresas bacanas. Muito obrigada. A Magazine Luiza, o Magalu para os íntimos, é uma plataforma digital de varejo, mas que vem ampliando sua presença física. O anúncio da chegada do Rio de Janeiro estimulou o mercado, gerando empregos e criando expectativas para o cidadão fluminense. E esse ano foi especial para o Magalu. Só gostaríamos de agradecer ao Rio de Janeiro por nos receber tão bem. É uma honra estar participando desse prêmio. Promovendo acesso à educação através da democratização do conhecimento, a Descomplica se destacou ao longo da pandemia, tendo como aliada a tecnologia, oferece meios de melhorar e estimular a aprendizagem. Com os cursos online, ajudou muitos em tempos de escolas e universidades fechadas. A gente está muito, muito feliz com a nossa indicação ao prêmio Inspira Rio da Band. São mais de 10 anos da Descomplica criando conteúdo e mudando a vida de milhares de brasileiros e brasileiras através da educação. O Eleva Educação é o maior grupo de escolas próprias do país. Mas, nesse ano, ganhou mais destaque ao disponibilizar cursos online gratuitos voltados para a formação e desenvolvimento de professores e gestores escolares. A gente já nasceu com a missão de ser a melhor solução da educação para todas as respirações extraordinárias, transformando vidas e o Brasil. Há parceiros da educação, junto com a sociedade civil, secretarias de educação e escolas públicas, busca investir na formação de profissionais do ensino, em infraestrutura e no apoio comunitário. E, dessa forma, contribuir para reduzir desigualdades através de uma educação pública de qualidade. Tendo visão de escala e foco no aluno, investimos na formação de professores e gestores de escolas públicas, verdadeiros agentes de transformação das nossas crianças. Para votar, basta acessar o site do Prêmio www.premiobandinspirario.com.br